Aqui quem fala, o Blake está gravando por aqui para mais um vídeo de um desafio. Boa sorte, aqui fala o Rodrigo. Por favor, convidimos aqui para um desafio como eu disse. E vamos passar... O que é que está atrás das minhas costas? Não sei. E nós... Eu... Eu vou explicar o desafio e é muito embaraçoso. E já há nada de cantar ou... Vou jogar jogos menina que eu vou ter de gravar dois. É também sério. Canta, canta aí. Diz lá o desafio. O desafio vai consistir em quem perder. Vai ter de twittar alguma coisa no twitter. Vai estar os nossos na descrição. Mas o vencido é que vai ter de escolher a frase. E é a melhor de três. Ok, pessoal. Três? Não é muito? Não é muito. Ok, pessoal. Nós já voltamos. Até já. Muito bem. Eu estou... Já vou ganhar isso, pessoal. Já está a GG cangada. Pessoal, mas vai ser as três partidas. Hum... Não é tipo... Eu vou explicar. Tipo... Por exemplo, que o Black ganha uma partida. Por exemplo, que ele ganha as duas. Eu ganho uma. Eu já fui. Agora... Como são... Como tipo... Eu ganho uma. Ele ganha outra. Nós temos que... Nós temos que desempatar. É tipo isso, pessoal. Só que não nos fazer o vídeo muito... Demorado. Porque já sabem. Minhas flechas estão bem bugadas. Então... É... É... Morreu. Não está-se bem. Ok. É... Este mapa não. Detesto este mapa. Este gajo está-me a poder te ir. Me anda cá. Eu penso que tu ir-me e pôs mate-te. Olha cá. Não, não quero-te. Onde é que tu estás? Estou bugado. Só sei que tu não estás ao pé em mim. Porquê? Que? Ei, Jesus. Porquê que não puseste ao pé dele só para um ataque ao Andropel? Estou tudo bugado. Vais para o Meet? Não. Mas não quero. Estar aqui a pensar que ele vai... Vai chegar na minha ilha, né? Tudo já se foi. Tu vais para o Meet? Não. Matou-lhe. Porquê que não me veste? Estás a dizer que não vais para o Meet? Não. Tens armadura de quê? Ah, não te vou dizer. Vai te deixar. Espera. Diz-me só o teu peitoral. É de quê? Não te vou dizer. É só o peitoral. É só o peitoral. O peitoral não tem. Ah, há pessoas a fazer a internet. Oh, yeah! Que porcaria! Não digas que tu é que estás a fazer? Mano, eu não vou fazer aquelas jogadas que antes fazia. Aquilo fazia pontes e estava meio chique. E o colhão. Mas eu vou... Posso ficar quieto. Tentar fazer algumas coisinhas. Eu não tenho um. É só o que eu digo. Você tem sido do peitoral, né? Não, não tenho. Claro que tenho. O que é que não compreende a peitoral? Não sei. O que é que não compreende a peitoral? Eu tenho três kits. E assim, o meu primeiro kit foi Android Pro. Mano, agora era só um VIP. Vou estar aqui. Eu já estava morto. Eu estou a fazer pão de terra. Mano, agora eu vou mesmo arriscar. Já tenho uma partida ganha. Por isso eu vou arriscar. Sim, pessoal. Ele pode arriscar. Imagina... Eu é que não posso arriscar. Porque senão... Ah, veio um tweet de bosta por um tweet. Eu estou a fazer aquela estratégia da água. A melhor estratégia do mundo. Ah, já tive. Vou te mandar. Ah, não sei. Ei, mano. Tanta água. Onde é que tu estás? Ah, não sei. Não sei. Ah, não sei. Não sei. O problema é que eu não sou. Parece que eu não gosto deste mapa. É tudo cheio de gel. Sim. Eu gosto. Onde é que tu estás? Ah, já te vi. Não devias ter um feitiço. Não devias ter um feitiço. O que é que está no teu olho? Ai, ai, falhei ainda pelo porra. Vem lá, vem no tweet para o twitter. Perdeste? Perdeste. Você anda pelo mal. Ih, pessoal. Por que é que tu lançaste ainda pelo pelo? Porque eu ia morrer. Não fiz nada. Ah, tu estás mais forte do que eu? Estava a cair. Só que não. Mas, não. Estava por causa do apetite do matau porque eu tinha a espada de ferro. E a minha espada era de ouro. E eu estava com uma armadura de bosta. Muito boa, pessoal. E pessoal, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Ei, pessoal. Nós já voltamos. Eu vou ao meu twitter escrever o que eu quero. Mas, por mais, diz já o que é que queres que eu escrevi. O que vais ter de escrever vai. Andei. Andei a jogar barbie. Ah, barbica. E foi os menores momentos da minha vida. E o que eu gosto mais da barbie é o namorado que eu queria namorar-te. O que? O namorado da barbie. O que? Sim. O que? 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 O que, pessoal? Nós já voltamos. Até já. Pessoal. Pessoal, está aqui o tweet. Acabei de jogar barbie. Foram os melhores anos da minha vida. E agora só me apetece namorar com a namorada da barbie. O que? E pessoal, espero que tenham gostado, este foi o desafio, se gostaram deixem o seu like e até a próxima. Fui!